Maré não imagina que Marcelino é o filho que ela tanto procura. Eu vou encontrar ele. Nem que pra isso eu tenha que lutar até o último dia da minha vida. E acredita que encontrou uma nova pista? A detenta que a Maria Elisa entregou o bebê momentos depois da luz foi encontrada no Matagal de Imperatriz, a cidade vizinha. O senhor deve ter sido informado na época, não é verdade? Com certeza foi informado. O que foi feito com meu filho? Hoje, amor perfeito. Amém.